Queridos, sejam muito bem-vindos à segunda parte da série O porquê é importante nossa evolução espiritual? E no vídeo de hoje eu quero compartilhar mais sobre o assunto O anel não passa E talvez você esteja se perguntando Mas o que é isso? Que bicho é esse? E o que é o anel não passa? Como vimos no vídeo anterior Todos nós temos um passe de anel Um anel não passa E ele muda a cada lição que aprendemos Ao aplicar com sabedoria, inteligência e habilidade Embora seja humano ser incomodado por nossas responsabilidades e limitações Elas estão diretamente relacionadas ao que estamos aprendendo ao expressar nosso eu superior De maneiras efetivas, agora e para o futuro Como já vimos, muitas vezes parecemos estar presos em padrões de manutenção Praticando habilidades e chegando a conclusões sobre coisas que podem parecer sem sentido Ou fúteis em um determinado momento para nós No entanto, isso prepara o terreno para as habilidades Que teremos que demonstrar em experiências e capítulos futuros em nossas vidas Superar nossas limitações e a impaciência À medida que sabemos que esse processo é lento, mas seguro Dominamos o que temos que dominar E isso garante que as melhores oportunidades do nosso eu Se manifestem no futuro Em uma conexão com os nossos eu superiores Significa que se entrarmos mais conscientemente De que estamos aterrados no ser humano E isto é, na encarnação humana E isso pode ser repentinamente ao longo do tempo Bem como também pode ser conscientemente e consciente espiritualmente Conseguimos perceber que há tanta atividade astral acontecendo Acima em nossas vidas acordadas E também podemos perceber imensos e intensos sonhos de liberação no espírito E passando por esse caminho ou ambos O que pode deixar uma sensação bastante exausta às vezes No entanto, quando aprendemos a viver no fluxo da alma e do espírito Com um elo Com o divino Isso nos permite fluir do shi prana Energia da força vital que vivemos E com esse elo divino Cuidando de nós mesmos E descansando quando precisamos ser Entregar com fé e confiança E deixar de querer fazer tudo na personificação do ser humano Entregar tudo e todos em fé e confiança E trazer nossa luz interior Dentro de nós mesmos em primeiro lugar E em seguida isso flui no exterior para todos os outros Sabendo que isso também fará parte E indo para um coletivo Começa ou inicia com o micro Dentro da macro em primeiro lugar E talvez nesse período você pode sentir tonturas leves Com exceção daquelas com o diagnóstico na área médica Que precisa ser atendida Mas essa tontura ajuda a estar conscientemente consciente no momento E isso acontece para nos ajudar a mudar essa energia No nosso espaço Voltando para casa com o nosso foco de energia E nós vamos mantê-los informados Sobre esse tempo de energia recebidas Durante esse período massivo e importante Do portal da energia de leão Onde teremos também momentos muito emocionantes Como também estamos recentemente criando E criando um embrião universal E isso é algo muito novo dentro de nós também Como sempre eu estou bem aqui com vocês Vocês são os mestres Vocês estão acendendo E nós estamos reunindo Muito amor incondicional, verdade e honestidade Canalizado por Anastasia Compos Anastasia Compos está a serviço da humanidade E Gaia como uma pioneira da ascensão Seu dom é ter vinculado sua alma ao seu espírito superior Seu self, monja Em ter duas almas Sua alma espiritual Eu superior na 12ª dimensão E alma humana em 7ª dimensão Incorporação que é exclusivo para o seu despertar humano Jornada da alma com 24 anos de experiências pessoais De ter estado na 5ª dimensão No ponto zero por 13 anos com sua missão Com papel de ajudar e guiar os outros A ligarem sua alma ao seu espírito Eu superior Através das suas emoções Para progressivamente fundir seu espírito Seu eu superior ao humano Na nova Terra 5D Energias como um mestre da Terra Ascensionada no físico Como um mestre da Terra Ascensionada multidimensional 5D Anastasia faz isso com experiências Em tempo real Tanto como um modelo para a humanidade Como uma ponte de arco-íris de espírito Para a alma e com toda a humanidade E uma dica aqui é Uma das sincronicidades mais conhecidas É o mestre duplo 1111 Curador multidimensional Emocional da luz divina Essa sincronicidade É o portal mais poderoso Das 24 horas do dia E se você se pegar olhar ao relógio E ver a hora igual como 1111 Mentalize luz Cura Amor em movimento Luz e amor ao planeta E para toda a humanidade Compartilhado com muito amor Por Michel Vernier E se você gostou do vídeo Inscreva-se no canal Clique no sininho Para receber notificações de novos vídeos Contribua com a nossa comunidade Deixando seu comentário Ou a sua sugestão É muito importante Para o crescimento E para o desenvolvimento do canal Curta Compartilhe Esse também é um dos pontos Que faz nosso canal crescer E por favor E por favor Permita-se assistir os anúncios Deixando a sua gratidão Isso é muito importante Para que continuemos construindo Conteúdos gratuitos E levando a nossa mensagem Para o mundo Gratidão por acompanhar o nosso canal Desejamos muita paz Muito amor Muita luz Bênçãos para a sua vida E para a vida dos seus amados Gratidão Muita luz Muita luz Muita luz Muita luz Muita luz Obrigado.